Hoje é tarde, tocou nossa canção Foi um toque dentro do meu coração Já não sei o que dizer pra fazer você morar Você foi dizendo que era o mesmo fim Minha vida já não tem mais direção Que os meus dias vivo na escuridão Teu sorriso me persegue e o teu cheiro pela casa Me entorpece e me deixa sem razão Tô bebendo demais Tô saindo de mais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais Tô saindo de mais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô triste demais O vento está chegando E eu assim Solitário De paz E eu assim Bendita Fico a noite Tô Wra Um Pois jamais é somente o que eu queria Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado E é sábado, gente! Nessa montanha, nesse balinho, quero me arrebentar No balanço que eu danço, eu não canso, pode apostar Pode entrar na madrugada, só tocando o aneirão O gaiteiro morre de sogar o chão O gauchão aqui tem fama por toda essa região E as mulheres desadeiramente disputam pra dança Até que eu estou derrubando a roupa da minha dor Colônia descorando do meu ar É dançando o pé Alegria no rosto Meu amor e foco Sempre disposto Assim era o jeito Pra uma folia Final de semana É sábado e dia É dançando o pé Alegria no rosto Meu amor e foco Sempre disposto Assim era o jeito Pra uma folia Final de semana É sábado e dia Vem a marinha de dançar Tem quem vai me tirar Eu nasci ouvindo um gato, essa coisa não separa Você sempre dançou e com o vestígio no gato Tem que se lua e mal a cada um E é que é rico De um empolho gravado Do CTG Pra dançar pelo sábado No meio do salão Você te dá Nessas noites Ninguém vai me ver A dor de saudades Do gauchão É dançando o pé Alegria no rosto Meu amor e foco Sempre disposto Assim era o jeito Pra uma folia Final de semana É sábado e dia É dançando o pé Alegria no rosto Até o momento Sempre disposto Assim era o jeito Um dia Final de semana É sábado e dia É dançando o pé Alegria no rosto Alegria no rosto Alegria no rosto Alegria no rosto A uma folia Final de semana É sábado e dia É dançando o pé Alegria no rosto Alegria no rosto Alegria no rosto Sempre disposto Assim era o jeito A uma folia Final de semana É sábado e dia Será que ainda há tempo Pra recomeçar E pega o tempo todo Recordando aquele Beijo da gente Tá rolando um flashback Um papo sério Pode crer É coisa de outro mundo Essa vontade De te ver de repente Não desliga Fica aí na linha Eu quero te dizer E você é a garota Mais linda Que eu pude ter Os nossos momentos Arquivados Dentro da memória E eu tenho certeza Que não é o fim Da nossa história Eu só liguei Porque eu vi dizer Que você não consegue Me esquecer Sei que aí dentro Aí desse amor Volta correndo Volta por favor Vou te amar Nada vai impedir Que dessa vez Eu vou até o fim Você é minha estrela A brilhar O nosso amor Tem que continuar Vou te amar Tá rolando um flashback Um papo sério Pode crer É coisa de outro mundo Essa vontade De te ver de repente Então desliga Fica aí na linha Eu quero te dizer E você é a garota Mais linda Que eu pude ter Os nossos momentos Arquivados Dentro da memória E eu tenho certeza Que não é o fim Da nossa história Eu só liguei Porque eu vi dizer Que você não consegue Me esquecer Sei que aí dentro Ainda existe amor Volta correndo Volta por favor Vou te amar Nada vai impedir E dessa vez Eu vou até o fim Você é minha estrela A brilhar O nosso amor Tem que continuar Volta por favor 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 Parou o carro ali na frente E saiu cantando pneu Meu coração disparou Perveu Ela tava tão amavorada Entrou em casa Tuna vermelha Os campelos molhados Toda disfarçada Com o corpo marcado E fosse uma atriz Ganhava um troféu E quando me viu Assustou Não parou de falar Pedindo peito Louca pra justificar Deu pinta que estava No hotel Vaza Vaza Pega as suas coisas Depois vaza Você sai agora Dessa casa Me deixando ir sozinho Com a minha dor Com a minha dor Fala Você tava no hotel Com outro cara E agora descobri Que me gostava Você só brincava Com o meu amor Entrou em casa Toda vermelha Os campelos molhados Toda disfarçada Com o corpo marcado E fosse uma atriz Ganhava um troféu E quando me viu Assustou Não parou de falar Pedindo peito Louca pra justificar Deu pinta que estava No hotel Vaza Pega as suas coisas Depois vaza Você sai agora Dessa casa Me deixando ir sozinho Com a minha dor Fala Você tava no hotel Com outro cara E agora descobri Que me gostava Você só brincava Com o meu amor Vaza Pega as suas coisas Depois vaza Você sai agora Dessa casa Me deixando ir sozinho Com a minha dor Fala Você tava no hotel Com o outro cara E agora descobri Que me enganava Você só brincava Com o meu amor Você só brincava Com o meu amor Com o meu amor Você só brincava Com o meu amor Obrigado.